Quando a gente fala de testes físicos mais desafiadores, o que você ressalta de diferença dos testes tradicionais e do que é realmente desafiador? Porque eu acho que tem uma coisa muito prática aí que a gente pode pegar muita gente que está no dia a dia no campo e acredita que está realmente conseguindo desafiar o atleta porque ele está fazendo todas as atividades. Qual que é essa nuance dessa diferença quando a gente fala de um teste físico de performance que seja realmente desafiador para ele? Então quais seriam os principais tópicos para a gente desafiar esse atleta? A gente tem que pensar que testes mais desafiadores, o ideal é a gente conseguir fazer testes que no seu desempenho contenham componentes de movimento o mais similar possível do gestual esportivo, da demanda que esse atleta tem na prática esportiva. Então, por exemplo, pensando em jogadores de futebol, se a gente faz só um teste de força ou um teste de salto anterior, embora o teste de salto seja mais desafiador do que simplesmente um teste padronizado, deitado, de força muscular. Mas então, qualquer método de avaliação ou teste que envolva para a sua execução momentos em que o atleta tem que acelerar, que ele tem que desacelerar, que ele tenha que fazer movimentos de pivô, ou seja, movimentos de mudança de direção, colocam mais sobrecarga na articulação do joelho. Então são testes que desafiam mais aquele atleta na sua execução. Então, por exemplo, todos esses atletas desse estudo, tantos que se percebiam aptos e os que não se percebiam aptos, realizaram um teste de salto igualmente bem. Mas na hora que a gente colocava eles para correr, porque são testes normalmente que envolvem movimentos em alta velocidade. Eles tinham que, em algum momento, desacelerar para poder fazer uma mudança brusca de direção. Às vezes, eles tinham que mudar a direção sem poder antecipar que eles teriam que, em algum momento, virar para a direita ou virar para a esquerda. Era dado um comando num determinado momento do sprint, que ele tinha que virar para uma das direções. É um teste que se torna mais desafiador. Perfeito. Que pode se usar tanto no ponto de vista de avaliação quanto no ponto de vista de treinamento. Interessante a sua colocação, porque tem uma revisão sistemática recente, em que eles tentaram mapear se os treinamentos, eles mimetizavam, de alguma forma, a demanda tridimensional, que é a realidade de uma prática esportiva. Sim, perfeito. E o que foi identificado é que não. Primeiro, eles mapearam a característica dos diferentes esportes. E dos mais variados esportes, a demanda é sempre muito tridimensional. Com maior ou menor demanda para uma determinada articulação, todos os esportes envolvem uma demanda muito de movimento nos três planos. E essa é a característica do movimento. O movimento é inerentemente tridimensional. Sim. E aí a crítica que se faz é que talvez a reabilitação não esteja acompanhando muito isso. Sim. E as nossas condutas ainda são muito isoladas, muito conservadoras, muito padronizadas, muito unidimensionais, muito unifuncionais. E que a gente talvez precise evoluir na nossa reabilitação para a gente, de alguma forma, refletir no que a gente faz na clínica, no consultório, aquilo que o atleta precisa. Sim.